Nossa, deu o resto em você, não foi? Eu só vou ficar com esse capacete aqui se ele parecer com o meu de verdade. Eu vou lá pegar. Rindo muito, mas morrer não vai ponder a larga e inquieta comigo, porque morrer não tem um capa. Olha, tem um ali, morrer tem sorte, viu? Bora lá ver. Até que enfim, a Garibaldi me ensinou como é que brinca com essas asas. Agora vamos ver o que vai dar em você. Nossa, você ficou lindo. Agora você pode andar de bicicleta comigo, segurança em primeiro lugar. Oxe, o que será que a Garibaldi vai fazer com o mini capacete da Anissa, hein? Eu vou lá antes que ela faça alguma besteira. Esse capacete ficou lindo com seus olhos. Ficou perfeito em você. Garibaldi, o que foi, morrer? Ei, Garibaldi, o que você está fazendo com...